Suave Jardim Eu canto a bela cidade De London, meu pregaminho Que ainda na mocidade Me acolheu com carinho Banhada pelo Tamisa Cada rua é um jardim Que exalta e suaviza As belezas sem ter fim Muito tranquila e calma Do mais transparente encanto E namorou minha alma Por isso lhe quero tanto Berço de gente famosa E de artistas de cinema Eu tenho a missão honrosa De a cantar neste poema Limpa e amena cidade Pelos turistas desejada Pela sua universidade Com Coimbra És minada Que esta cidade escolhida Honras receba mil vezes Por dar lares Futuro e vida A milhares de portugueses Que esta cidade é um além do outro Que esta cidade es um jardim De a cantar neste poema E de artistas de cinema E de artistas de cinema T lumière era Story